oi e aí e aí e aí e aí oi do meu lado da galera o vídeo não funciona do guru na área 8 horas da manhã quando acordar já tem uma resposta se a gente vai meter um projeto vai se tornar obeso o obeso que eu digo é todas as quarentenas e aí e se foda sem dieta sem treino e viva uma vida então fideliza beijo novo bora dormir acabei de acordar zóio rame lento e ainda não sei galera preciso tomar minha água ficar em jejum vou fazer aquele cardiozinho e vou decidir é pra vocês pode ser uma decisão fácil pô mas não é muita coisa envolvida não sei como é que tá sendo assim essa quarentena desculpa de preguiçoso né mas eu vou fazer um cardiozinho e vou no final do cardio eu decidi o que eu quero da minha vida nem tudo é 100% flor sabe é meu pai me ligou falando lá da casa que tá infiltrando lá e eu estourei estourei porra cara vírus aí matando a pá de gente o mundo se acabando e você vem me falar de casa que eu já tô resolvendo eu tô bem por sinal tô tendo alimento tô pagando ponta e eu vou resolver seu problema desliguei o telefone foda faz machuca mano eu sou um ser humano mano antes de ser o togono influenciador eu sou um ser humano mano tem um ponto fraco e o ponto fraco é esse meu pai dói não tem apoio mano se você reclama que não tem apoio em casa eu não tenho apoio eu nunca tive apoio da minha mãe também pra ser um youtuber minha mãe nunca me apoiou em treinar minha mãe na musculação quando eu lembro quando eu fui fazer minha primeira treino minha mãe mas pesou na mente então tudo que eu tenho hoje eu não tive apoio não teve apoio não tive apoio não tive apoio não tive apoio não tive uma mensagem motivacional eu fui minha motivação eu to sendo minha motivação e to vendo que eu seria minha motivação a Sayori tava fazendo live aqui em casa né e ela e ela acabou dormindo no sofá to assistindo filme tava assistindo e ela ficou produzindo eu vou ajudar essa menina sabe ela merece tem uma puta história e ela perdeu a mãe também a infância e eu vi que ela tem uma feridinha sabe a mesma feridinha que eu tenho mas a minha feridinha eu trato ela né o meu remédio é trabalho é pensamento positivo é saber lidar com a ferida né e muitas vezes tem pessoas que não sabem lidar com a ferida né e ela tá passando e ela tá passando por uma situação difícil é o término de um relacionamento também junto com a perda da mãe né então é não digo junto né mas é difícil né galera então envolve muita coisa eu vou eu gosto dela eu gosto de proteger ela sabe e eu quero depender de mim né pra ela ser o que ela quer ser eu vou ajudar que nem dizia minha mãe não faz falta você que tá vindo agora do canal sempre indagava minha mãe por que que você tá ajudando né a galera lá tá tirando nosso alimento de casa né eu não era moleque né filha eu não manjava muito minha mãe olhava pra mim e não faz falta filha então eu quero Deus aí em dobro pra nós eu vou convidar ela pra dormir no quartinho aqui né pra ela não ir precisar ir pra rua merece felas tá junto com nós é gente da gente tem história Sexta-feira os pedreiro tão inativa os pintor a vizinho já tá limpando aí ó o quarto a casa deles né sujeira da porra também vizinho aqui fortaleceu hein aí ó trocou ficou mais clarinho né trocou aqui galera ó inclusive preciso pagar o cadinho ó pintou aqui ó fiz ali o telhadinho tá organizando aqui tá limpo hein carai esse pedreiro deixou limpo ó você já veio de novo aí você quer me ensinar a dançar mesmo realmente certeza o que que vocês tão fazendo aí tiktok já aproveita pra seguir a gente lá e o seu fez tiktok já fiz é a vitiviana tem de nada a vitiviana mas é a vitiviana foi você me mandando isso aí pra eu jogar tiktok tem tiktok também galera então tamo aí mano tô tentando manter hoje perdi a linha nem comi ainda galera é muito problema é muito problema interno sabe galera as vezes a galera vê a mansão subindo mas paga vizinho também vizinho aqui do lado tranquilo comigo mas os vizinhos que moram aqui né isso aqui tem casa de aluguel então tudo o que acontece a casa de aluguel é a culpa da da construção aqui então parece que tem um fio de internet passando ali e o cara não quer tirar e fui lá resolvi que tinha que pagar uma taxinha eu paguei a taxinha bora tô aqui pra resolver problema resolver BO isso me estressa sabe é coisa pequena né então acabei de resolver isso aí não só isso né resolvendo só BO mas é eu já decidi galera ano que vem a gente vai mudar essa mansão daqui pra não ter problema eu não gosto de problema muita gente fala que eu gosto de problema eu gosto de de disso daquilo mas eu odeio problema e a minha missão é resolver problema estresse mata e muito menos e estresse por coisa pequena mata mais ainda sabe ninguém viu o quanto eu estou aqui né pra vir brigar por coisa de internet e falar que é da obra então estamos aqui pra resolver nem que eu alugue isso aqui né e deixo pra casa de aluguel aí mas ano que vem Deus quiser vamos trabalhar vamos pé no chão e vamos mudar daqui não quero trita não tô longe de brigar por não digo migalha né mas por coisa pequena estresse mata férias estresse mata então a casa tá construindo tá finalizando trocou né o colocou colocou mais fraco precisa até pagar um minuto pessoas que dedicam a vida a estudar esses temas os infectologistas tô estudando uma conversa aqui na CNN né Brasil e foi o que eu falei galera né muita gente me pergunta a minha opinião e eu falei que a minha opinião não é não consigo dar uma opinião porque a opinião deve ser dada aos especialistas foi o que ela falou então e ela deu na cabeça o momento que ela fala se quando um parente seu tiver com coronavírus você vai lá pra quem é tomar conta é um médico um especialista o governo alguém que tá opinando um vlogger um youtuber então galera é muito difícil cara porque tem economia né galera tá pensando também na economia né empregos então é aí tem que envolver especialista de economia com especialista de saúde com especialistas então são pessoas influentes pessoas que estudam realmente né se fosse falar de rede social eu já poderia falar mas eu não sou especialista em economia por isso estamos em quarentena a minha a minha ideologia é quarentena é ficar em casa mas que nem eu falo tem trabalho tem morador aqui da quebrada tem uns três vizinhos que já veio falar comigo que tá desempregado que não tem dinheiro inclusive hoje eu dei cem reais pra um vizinho não preciso falar isso né pra ele comprar a comida dele do dia né porque ele trabalha na feira e não tá tendo feira né então galera tem que se pensar em todos né acredito que o governo poderia dar uma ajuda pra essa rapaziada mas é fogo galera eu não sou especialista então vou empenar meu pipim aqui tô em quarentena e tô em casa viu felas tamo em casa hein tem uns pipim aqui mano os cara vai vim na minha lata na minha mão no meu micróbio mano porque os cara sabe que sou eu os cara não gosta de mim que eu sabe que eu gravo só os que eu corto os que eu perco eles ficam a puta lá ó não sei se dá pra ver filhos pipão desbicando ali fi então eu tô vendo o jornal aqui galera finalizando o vídeo pra vocês né falando que o 2021 né na hora quando tudo né se normalizar eu tinha falado que ia buscar lambo né blá 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 mudei de ideia totalmente eu vou buscar uma nova mansão uma nova casa onde eu compro terreno eu construo né então é a meta pra 2021 né eu ter a minha né na verdade ali eu ainda devo satisfação pros meus parentes né e sabe mano hoje meu dia não se produziu hoje meu dia não foi produtivo hoje meu dia não fiz nada só fiquei resolvendo pior que tipo sabe mundo se acabando né pessoas morrendo e por enquanto o que eu percebi que a galera não só não tá se importando porque é parente dos outros né é velho lá da Itália né mas quando pegar o seu velho né seu vizinho seu pai sua mãe a gente vai dar importância na vida né então eu presencio diariamente pessoas morrendo sabe brigando e morrendo por 20 reais 100 reais sabe eu sei que é dinheiro é dinheiro é suado é trabalhado mas antes de tudo galera tem a vida se não ver é vida não adianta bem material algum não adianta camaro não adianta brigar por casa por terreno porque não vai adiantar e queria agradecer a minha mamãe né por ter me ensinado esse lado aí antes de Deus me tornar um cara vazio né que só pensa em grana e dinheiro like fama então eu sou uma pessoa diferenciada hoje pelo fato que eu vi que dinheiro não serve pra nada galera quando você tá doente quando você tem um parente na beira da morte eu presenciei tem gente que presencia presencia isso na beira da morte né ele aprende que dinheiro é papel quando fica velho e vê que não adianta nada ter dinheiro se não tem saúde e eu aprendi isso novo antes dos 30 anos eu aprendi que dinheiro é papel que a gente tem que preservar a nossa saúde nossa saúde mental e que estresse aí do dia a dia mata então galera vamos ser mais humanos vamos compartilhar mais as nossas coisas e vamos buscar essa mansão nova aí em 2020 ou casa maromba não sei no meio da quebrada no meio da favela não sei né vamos ver e a meta agora é terminar essa casa que eu investi né sobreviver essa crise humanitária essa crise financeira e começar tudo do zero de novo juntar uma moeda e construir algo em outro lugar essa é a nossa meta 2021 espero que vocês curtem deixa a opinião de vocês né fideriza no like fideriza no comentário tamo junto tchau